Prova de amor maior não há, E doar a vida de Deus. Pai, queridos meus caminhos, Queridos meus preceitos, Amar-vos uns aos outros, Como eu os tenho amado. Prova de amor maior não há, E doar a vida de Deus. Prova de amor maior não há, E doar a vida de Deus.